Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o label.css, ele é um CSS, como ele diz o próprio nome, para a gente adicionar labels em elementos, qualquer tipo de elemento a gente consegue, e o legal é que ele é CSS puro, a gente consegue adicionar esses labels aí com a propriedade content de CSS, então depois eu vou colocar, obviamente, o link aí do site do repositório, e é legal que no repositório a gente consegue encontrar lá nos arquivos fontes, les e sas, então se você usa um ou outro para o processador aí dá para você brincar à vontade com ele também, tá? Então, vamos aqui no GitHub, só para eu pegar o endereço, né, vamos fazer clonando aqui, peguei aqui o endereço, acho que vai dar para ver legal aí o tamanho do terminal que eu coloquei, vamos lá. Aí ele vai clonar já criando aqui uma pastinha label.css, né, vamos entrar nela, a gente já pode ver que tem os arquivos aí, pode ver que tem a pastinha ls, sas, etc, então vamos aqui criar um index, acho que está legal, né, então aqui a gente vai ter uma marcação HTML normal, né, e aqui também tem que linkar, né, o primeiro passo é fazer a inclusão aqui do CSS, né, então ele está aqui, vamos pegar a versão minificada aqui, é melhor aqui, né, embora a gente não esteja em ambiente de produção, mas é mais tranquilo. Então aqui, é um detalhe importante, a gente vai trabalhar com o elemento HTML figure, porque semanticamente, é mais lógico que se trabalhe com labels em elementos figure, né, essa foi a lógica que o carinha que criou esse CSS seguiu. Então aqui a gente pode ter qualquer coisa dentro de figure, né, por exemplo, a gente pode ter, é, deixa eu só corrigir essa identação aqui, a gente pode ter uma imagem aqui, por exemplo, né, deixa eu pegar uma imagem qualquer aqui, no Google, sei lá, dólares, vou pegando as imagens aqui, vou pegar uma não muito grande, a média, tá bom, é, sei lá, coloquei a imagem, essa aqui tá legal, é, eu só quero o link dela, eu quero a URL da imagem, pronto, só pra gente colocar aqui ela, né, vamos dar uma olhadinha só se tá funcionando aqui, vou salvar, deixa eu colocar aqui a imagem tá funcionando, né, apesar de que ela é branco, no fundo branco, tá, então deixa eu colocar o, um CSS aqui, inline mesmo, só pra esse body não ficar totalmente branco, que vai dar pra gente ver melhor, né, tá, vamos ver se ficou legal, é, um pouquinho mais escuro, só, vou colocar aqui, tá, pronto, tá bom, só pra gente brincar um pouquinho aí, então o que acontece, esse elemento figure, ele tem que conter a classe label, é um pré-requisito aqui, então vamos colocar aqui, label, pro CSS começar a entrar em ação, né, e qual é o label que vai aparecer aí, a gente vai usar, data, label, o que a gente quiser escrever aqui dentro, entendeu, então, qualquer que você, qualquer que você, queira que seja o seu label, tá, então, aqui a gente tem algumas opções, por exemplo, opções de posicionamento, nas classes aqui mesmo, a gente pode colocar um, outside, o label vai ficar fora, o inside, o label vai ficar dentro, a gente tem posições, por exemplo, top, bottom, middle, middle, fica na meioca ali, né, left, right, tá legal, e também, vocês vão ver que legal, a gente tem opções de efeitos, como fade, e float, tá legal, caso aí seja uma língua que seja right, left, né, aquelas línguas que se lê do direito para a esquerda, dá para usar uma classe RTL também, então, só para a gente ver, vamos usar, ó, inside, bottom, teoricamente, esse label tem que aparecer abaixo da imagem, vamos ver se vai aparecer, tá lá, apareceu, olha, deixa eu pegar outra imagem aqui, porque, realmente, essa imagem está muito branca, né, então, acho que não vai dar para a gente ver legal, deixa eu só pegar outra imagem rapidinho, isso está legal, essa aqui vai dar para a gente ver, bem, copiar o URL da imagem, só para a gente, vamos ver como é que vai ficar, ah, bem melhor, bem melhor, apesar que ela é pequenininha, mas dá para a gente ver aqui direitinho o que está acontecendo, vamos aumentar ela um pouquinho aqui, né, só colocar um width, vamos colocar, sei lá, 500, acho que já fica um tamanho mais ou menos legal, aí, já dá para ver, né, tá aí, o nosso label aparece aí embaixo, então, aqui, ele funciona completamente com a mudança de indicação de classes, por exemplo, por exemplo, o bottom, se a gente quiser o top agora, só olhando lá, já apareceu em cima, podem ver que está tranquilinho aqui, por exemplo, se a gente quiser, o middle, adivinha o que vai acontecer? Está aí, apareceu no meio, tá, e, como eu tinha falado, tem aqueles efeitinhos também, por exemplo, a gente quer um fade, olha só que interessante, tudo CSS, não tem label, né, mas quando a gente faz um hover, olha só que legal, a gente quer, por exemplo, um, como é que chama aqui do outro lá, um, é, float, chama float, então, ele vai fazendo um efeito especial, e aparecer, e o legal é que ele é inteligente, por exemplo, ó, aqui, vamos colocar o bottom, olha só, olha o que vai acontecer com o efeito, ó, apareceu, tranquilo, de baixo para cima, ele fez o efeito, se a gente coloca top, por exemplo, olha o que ele vai fazer, de cima para baixo, está vendo? Muito, muito, muito legal, legal, eu gosto mais do fade, e, sei lá, acho que eu gosto mais de bottom também, na maioria dos casos, mas depende do projeto, né, que a gente está só brincando mesmo, então, fica aí. Questão de compatibilidade, pessoal, olha só, tem duas coisas, essencialmente, que ele usa, né, como a gente viu, aqui, que é, inserir um conteúdo com content, né, que a gente pode ver, que tem um suporte aí de 94%, suporte total, né, então, está relativamente tranquilo, e tem o data set também, né, que é usar os dados e atributos, que tem um suporte de 95%, então, está tranquilo também. Isso tudo querendo dizer, que é possível usar aqui o label.css tranquilamente, tá, os projetos aí, principalmente, com o uso de novas possibilidades com o CSS aí, né, o futuro, alguns diriam o presente do CSS, do desenvolvimento web, né. Então, pessoal, fica a dica, esse é o label, como deu para ver aqui, ó, simplíssimo de se mexer. Ah, uma coisa também, né, só para finalizar, deixa eu, ah, é o, só, só para ver como é que é o outside também, ó. Por exemplo, outside, bottom. Pronto, apareceu aqui embaixo, né, simplesmente, o, não é o inside, né, ele aparece, o outside aparece fora, o inside dentro da imagem. Tá legal? Só uma coisa aqui, bom, é, dá para dar algum estilo a esse label, é, analisando o CSS, você vai ver, mas deixa eu só colocar aqui um style, ó. É, isso aqui não precisa. Porque se você quiser estilizar, tem algumas possibilidades, não dá para estilizar tudo, mas dá para a gente usar aqui um data label, né, que é a partir daqui que você vai começar. Lembrando que, como tudo está importante lá dentro, né, tudo bem, é uma boa prática, só que se eu não me engano, o cara fez isso porque no Twitter Bootstrap também tem essa classe label. Então, para dar compatibilidade depois importante. Então, aqui a gente vai colocar, e tá lá, vermelhinho. Então, uma ou outra coisa, dá para a gente utilizar, não tudo, né, mas fica aí, então, pessoal, fica a dica do label.css, se você gostou aí, dá o seu joinha e se inscreva no canal para novidades brevemente, tá legal, pessoal? Então, esse é o label.css e a gente se vê pela web. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho